Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Rogue Legacy 2 para você, e vamos continuar a nossa aventura, continuar o nosso legado, escolher um herdeiro, escolher um herdeiro aqui, temos um chefe com puritana, tudo é indecente, ah, tudo fica censurado, é meio ruim isso, quer dizer, a classe é ruim, quer dizer, eu não sei né, melhor eu não sei, a classe é boa até um certo ponto, e tem um boxeador que tem SCI, não sei o que que é isso, mas parece que tem um peido, ah, deve ser aquele que ele peida, lembra do primeiro que tinha um bagulho desse, que os herdeiros peidavam de vez em quando, aí tremia a tela, o que é isso? Melhor a variação de inteligência, não, variação por inteligência e consulta de largadas, interessante, 8 mil dinheiros, 8 mil dinheiros, 8 mil dinheiros, dá para comprar algumas coisas, para, deixa eu dar uma olhada aqui no ferreiro, você peida muito, imaginei que seria isso, tem uma espada, espada da sangria, não, fala com ele, é, eu vou perder menos 4 de força, não, isso eu passo, quero não, meu peso é 190, vou ter que custar esse aqui, 1325, compra, sobrou 6 mil, capa do protetor, mas em comparação a esse aqui, é só mais armadura mesmo, unidade de erudito, foco bônus mais, ah, tem um foco bônus, entendi, ele tinha foco de bônus mais 10 na verdade, ah, saquei, é, esse aqui também, ela pode aumentar o dano, mas aumenta o foco também, o foco é o, o crítico, não, o dano mágico, é, depende do, do personagem, esse cara aqui é dano porradeiro mesmo, vou melhorar o dano dele, e, a vida que eu recupero quando eu entro na sala do chefe, faz isso pro 962, acho que dá pra comprar alguma coisa nela, ou não né, mas dependendo da minha carga, carga de runas, 120, 128, acho que tem muita carga, o que que se faz? Runa Eldar, aumenta seu dano crítico mágico, aumenta o prolificador de dano final dos super críticos, não super críticos, isso, runa de aceleração, aumenta a velocidade, mais 20, preciso de carga de runa 40, 140, bastante, Eita, botou ele uma bufa, é sempre? Não, aleatório, você sabia que pizza é uma das comidas mais baratas de fazer no mundo? Então vai massa, tomate e queijo, é tão simples, e todo mundo adora, depende, depende em que parte do mundo você está, né, tem lugar que a pizza é cara, quando eu cheguei aqui embaixo, o estuário na mar racionava tudo, mas os tomates e o trigo eram fáceis de cultivar, sempre tivemos uma quantidade boa desses ingredientes, por isso a pizza acabou virando um prato típico, noutra época, o queijo ainda era raro, então só se comer pizza de tomate, caralho, nunca experimentei, mas dizem que é uma delícia, não curto, o cofre vivo está ficando cheinho, o cara que é ridículo, o espelho, o boxador ele é meio estranho, ele é bom e tudo mais, porque ele é rápido, mas ele é meio estranho, ok, uma sala com baú, eu ainda ganho 5% de ouro, ai burro, eu vou te pegar, vou te pegar o lovinho, um pouquinho com a daga, isso, não, não, cuidado é pouco, ok, bater antes de dar o pulo duplo com ele é bom, interessante isso, ai afobado, afobado, pilha da puta, conseguiu bater, e o que é isso, aumenta a reserva de mana em 5, aumenta o dano mágico em 8, não, atacar o inimigo com sua arma produz uma alma de dano ao seu redor por 1,5 segundos, interessante, muito interessante, caraca, rapaz, eu nunca tinha entrado aqui, pela lateral, sim, entrei, não lembro, a mim, filho da puta, ai, coisa mais envenenada ai, isso que bateu, cara, ah, vou sair daqui, muito pouco dano, é muito pouco dano, tem que bater muito para chegar a dar dano nele de verdade, martelo filha da puta, martelo filha da puta, ui, ai, morri para o bicho morto, vai para lá, vai para lá, putz, se eu achar um TP, eu vou voltar para a área principal, com esse aqui, com esse aqui, um bagulho de boys, vou ver essa memória aqui, coração de antigo, não acredito que abandonei minhas anotações, sem elas não posso concluir minha pesquisa, não vou passar, dessas portas do vazio, sem herança, sem herança de, palas, duvido que os guardas busquem as anotações, se eu pedir, talvez eu devesse tentar pedir ajudar palas, ela está em algum lugar no boreal, e seu poder do vazio será muito útil, ah, a bagulho de palas é isso aqui, agora eu não lembro, isso aqui é isso, não, isso aqui não é das lanceiras não, isso aqui é o que exatamente, agora eu não lembro mais, de qualquer forma, deve ser perigoso o suficiente para me matar, deixar eu, voltar para a área principal, o que eu vou fazer, eu vou recuperar um pouquinho de vida, aí talvez eu tente enfrentar esse Poise aí, ui, vai de eu vou ficar aí, muito pouco dano que ele dá, ele pode meter esse combo maneiro e tudo mais, mas é pouco dano se você para para pensar, tem que bater várias e várias vezes para matar um único, um único Poise, um único mob é foda, e aí anel do zelote, nunca peguei, para aquela pessoa de conversão abaixo de 100%, causa dano a arma, bônus mais um, bônus atual zero, interessante, mas eu nunca peguei esse, vamos pegar para desbloquear o que ele faz, mais vezes usadas com o PM, causam dano mais 20, horrível, horrível porque eu sou o boxeador, se fosse o mago, e recuperar a mana que é uma delícia, ok, aqui também é para cima? é, só que essa aqui é entrada e entrada mesmo, aquele lado lá que eu fui, era outro, esse, esse gancho dele é muito maneiro, droga, pulei demais, agora a merrada já está feita, ok, eita, cadê esse bolo? aqui embaixo, burro, não perca saúde, vou nem tentar, porque eu sei que eu vou perder saúde, ok, esse dos peidinhos, esse traço dos peidinhos, nem, atrapalha, o Axis Mund está para cá, olha, o Axis Mund está para cá, olha, só o Axis Mund está para cá, aqui embaixo é o, Lago Pison, o Axis Mund, opa, pizza, eu explorei tudo, já nessa tela, deixa eu fazer isso aqui, aqui, bom, bom, tudo bem, isso, a conexão empática, isso é bom, é bom, podia ser pior, se para para pensar, a gente não vem porra nenhuma, ou, vamos ver algo que eu quero, ok, ok, tem que aumentar o dano dele, eu queria achar outra relíquia, de aumento de dano, que, não, e, vamos ver, vamos ver, vamos ver, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Achei o salão do Lamek Espera aí, para cá? Eu vou lá para o platô Kerguelen O platô Kerguelen Vou tentar enfrentar o bode daqui Nem sei quantas tentativas já foram Alguma já Esse bagulhinho dele atravessa Filho da puta Muita sorte Aqui dropa bem mais grana do que em outros lugares Pode ser só impressão Deixa eu só passar jogo Pera, porque ele está com ninguém O que isso aqui faz? Peguei, burro Nossa, que imbecil Peguei antes de olhar Achar o salão do boss É o que dá para fazer Achar o salão do boss Biblioteca Talvez esse escudo de dano Que eu tenho Seja bom contra aquele boss De lá Bicho, ele é considerado inimigo, interessante Boa Sente dinheiro Pronto Valeu nem mais a pena pegar nada Pô, aquilo ali é bombom Eu acho que dá dano conforme a cada 5 segundos Começando a gravar o que cada item faz Isso é bom Isso que eu fiz Só anula o dano Não, acho que é a cada 6 segundos Cada 6 segundos Anula o dano Droga, não peguei as moedas Burro Gosto dos inimigos O que falta É fácil Poder só derrotar o inimigo é fácil No caso do dano dos inimigos Que te golpearam Varia com vitalidade Interessante Muito bom Eita fogos Peço desculpas por isso Cadê o salão do boys? Tá difícil Tá difícil achar o salão do boys Porra Cá 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 Opa Vem pra cá Ainda Se o range dessa porrada dele fosse um pouquinho maior Ele ia ser Perfeito Mesmo ele parando Pra bater Achei Uma outra área Que não tem nada a ver Com o que eu quero Prova Descer aqui Não acho Salão do boys Ah droga O que que tá aqui embaixo Porra Tem que tá pra cá Achei Realmente Vamos tentar Eu sei que passou Já dos 25 minutos Mas bora tentar É Anamar Podem Ai caraca É 42 Dando de Bem que podia jogar Lá pra longe O que é o boys? O que é o boys? Ah não, não, aí é sacanagem Eu me sinto encurralado Quando esses bichos aparecem na tela Droga, porra, queria pelo menos ter ganho ela Porque porra, passei os 25 minutos aqui Que nem um imbecil e não cheguei a lugar nenhum Que merda Bom, a gente vai A gente vai pegar o terreiro E tentar mais Porém isso aí vai ficar para o próximo episódio Tá ficando bem irritante Eu gostaria de derrotar mais um boss Gostaria mesmo Mas bom, por enquanto é isso Dá um like, se inscreve se você gostou Compartilha ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau